Música Essa aqui é a primeira parada gay no Nepal Tá rodando aqui em Katmandu Sensacional Para tudo que tem fascista Música Legal ver que tem tolerância Tá rodando na dupla marca É tipo a Avenida Paulista de Katmandu É coroa, pode ter as lojas modernas Elas tão cantando Coisazinhas, reparem Sei lá o que elas tão falando Tão montadíssimas Lindas, todas super Sabe, coloridas Música Música Começamos a ir de escola por aqui Faço umas amigas e descobriu que rolam as baladas gay Aqui em Katmandu Música 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 Olhe os mophies Se acompanhando o babado Música Música Tem uma parada como essa aqui no Nepal, é um escândalo, é incrível. Você tem uma ideia, aqui as pessoas não beijam na boca na rua, você não vê casal casado, namorado, noivo beijando na boca. Imagina o avanço que é, tem uma parada gay, com elefante e tudo, sensacional.